130 vezes mais forte que o limão e 30 vezes mais forte que o alho. Mata bactérias e fungos. Todos nós temos essa planta em casa. Ela mata até 25 tipos de bactérias e fungos. Protege contra o câncer. Fortalece o nosso sistema imunológico. E ela também preserva a visão. Você sabe que planta é essa? Essa planta tão poderosa é o orégano. Os cientistas confirmaram que o orégano é o antibiótico natural mais eficaz do mundo. O óleo de orégano é o antioxidante 337 vezes mais forte que o chá verde. 130 vezes mais forte que o limão. E 30 vezes mais forte que o alho. E pra gente preparar a nossa receita, a gente vai precisar apenas de uma colher de chá de orégano e uma unidade de um limão. Vamos adicionar uma colher de sopa de orégano numa jarra e adicionar também 250 ml de água bem morna. Esse chá ele é usado para tratamento de problemas respiratórios, tosse e bronquite. E ativar a nossa receita, a gente vai precisar de um limão. E ativar a nossa receita, a gente vai precisar de um limão.